Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, meu nome é Coringa Eu tô começando esse vídeo mais ou menos pelo final Mas é pra contar pra vocês aí uma experiência que eu tive hoje Que foi ter meu doguinho Fiquei muito nervoso do começo ao fim, mas deixei mostrar que eu tava tranquilo Porque é um dog que eu sempre tive muito sonho, né? E eu acho que eu realizei E a gente pegou a reação da galera, foi muito, muito legal Tava ansioso pra mostrar, tava ansioso pra contar Tô estudando sobre ele tem muito tempo E hoje é o dia que eu vou levar vocês nessa aventura comigo Então já deixa o like aí se você tá gostando, se você vai gostar, não sei Tamo junto Hoje é um dia que é uma surpresa mais pra mim do que pro resto da galera E pra você que tá vendo esse vídeo possivelmente já sabe o motivo, né? Há mais ou menos dois... duas semanas? Uma semana? Duas semanas Duas semanas Apareceu na minha rede vizinha um vídeo, velho De um cachorro muito grande, tá ligado? Na gringa Aí eu fui, olhei e falei, cara, isso aqui é sonho, né? Deve ser muito foda ter um cachorro desse e tal Aí continuou aparecendo, continuou aparecendo Porque a internet, ela é maldosa, ela começa a te alfinetar E é como se falasse, né? Ele gostou disso aqui, ó Pra continuar aparecendo que ele quer A raça chama Malamute do Alasca E eu falei, mano, isso aqui é sonho Quem sabe um dia, vamos ver, né? Até porque a gente já tava com outros cachorros Minha sogra chegou com outros cachorros E minha mãe chegou com um cachorrinho pequeno esses dias, né? E eu falei, nossa, mais cachorro, não é possível Só que aí eu descobri que tem pessoas que tem canil aqui no Brasil Que tem essa raça E eu não sabia que tinha Porque eu achei que essa raça era só na gringa, né? Se a raça é Malamute do Alasca Como que existiria um Malamute do Brasil? Quando eu pesquisei tudo, já não tinha mais nada Eu vim pra Tainá e falei, amor O que que você acha desse cachorro? Olha lá, gigante, lindo e tal E sonho Mas não deve ser fácil Eu já tava esquematizando tudo, né? Aí eu fui e comecei a pesquisar, galera Achei muita gente, chamando muita gente Tinha muita gente que tinha um Malamula do Alasca Malamula Tipo, ah, esse aqui tem, esse aqui não tem Esse aqui é parecido Esse aqui é igual, ó Aí mandava, tipo, um Lulu Aí eu falava assim, caraca Eu nunca vou achar o cachorro Até que finalmente eu achei E esse cachorro tá vindo lá da Bahia A gente tá indo buscar ele agora E a gente preocupado com o São Paulo Se você iria fazer mal pra ele Por ser quente E ele veio lá da Bahia Exatamente, quando eu descobri que ele é da Bahia Eu falei, ué, o cachorro já vai chegar como? É assim, né? Aí agora a gente tá na missão aí tem uma semana Porque eu não ia tá em São Paulo Chamei a Vitória pra me ajudar Porque a Vitória ia ter que ir lá no aeroporto Buscar o cachorro pra mim Do nada eu chamei a Vitória e falei Vitória, eu preciso de todos os seus dados A Vitória, o que é isso? Você vai me roubar? Eu falei, não Preciso que você busque o cachorro pra mim E aí, tipo, deu certo as coisas A gente tá em conversa Ela mandou vídeo, tá me atualizando Deu super suporte E agora, minha galera Chegou o grande momento Esse vlog aqui é um vlog de surpresa Pra galera que tá lá em casa Pra todo mundo, que ninguém sabe Porque, exato Só a gente que sabe Literalmente só quem tá dentro do carro sabe Porque a gente vai buscar o cachorro Tô preocupado que é a minha primeira vez também Que eu busco um cachorro que veio de avião A cabeça tá pilhada esses dias Eu não tô conseguindo nem dormir Esperando chegar a tal da terça-feira Pra ir buscar esse vlog Aham Vamos que vamos, galera Daqui a pouco a gente volta Se a gente lembrar de falar mais alguma coisa Eu lembro Eu vou ficar, sabe, por esse vlog aqui Por gravar Vitória, se você lembrar Que eu não tô gravando Você grava também Galera, chegamos Depois de uma hora aí Tamo no setor aqui Que eu achei que era Dentro do aeroporto mesmo Tipo, despacho de mala E aí eu vim na esteira Mas não veio não Ó, aqui eu já vi que tem muita carga Muita coisa acontecendo Tipo assim Já vimos com a pessoa Muita coisa de carinho também, né É Já viu, né Vamos cuidar dele Fico com medo se eles não pegam essa carga assim Tipo assim Tá assim Dog 1 Não, o irmão tá reprindo Será? É muito difícil Que falo de um filho Por muito tempo Como assim? Porque eu parei ele, né A intenção do momento da espera Ele já, no dia de um sozinho Nem eu nunca vejo esse setor Que ele tá vendo Ele é bom Eu falo que vai lá buscar o dog No setor de pets Ou seja, pode ser que tenha mais pets vindo Aham Então, a vitória já viu Você quer ver? Tá Tcharam Ele veio sozinho? Que bom, mãe Nesse bolso, só veio Já veio Oi, menino Que bom Ai Ele veio sozinho no voo Galera, agora então É pegar Levar pro carro Pra começar a comprar as coisas dele Que a gente vai ter que colocar lá em casa Ver se já dá um banho Lembrando que esse cachorro é muito difícil de cuidar Muito difícil de tratar É um cachorro que tem que dar atenção Tem que brincar e tudo mais E vai ser um desafio pra mim também Eu tô muito ansioso E agora A gente vai partir pra lá Continuar gravando, claro Mas é porque agora Eu vou dar uma partidinha aqui Ele tava bem enjoadinho ainda dentro do carro Mas agora parece que já tá se soltando mais Já tá brincando Já tá solto Chama ele, pai Ei, pai Ei, nenê Acho que ele me escolheu Você escolheu o quê? Ei, ei Ei, você Ei, você Galera, é muito pesado Muito pesado mesmo De verdade A gente já tá aqui, ó No caminho Já fizemos um tanto de compra Brinquedo, negócio pra tomar banho e tudo mais Só que ele já tá querendo correr Então Tivemos que deixar preso aqui no carrinho Preso sim, né? Cai na aula ele com o brinquedo Se divertiu Depois de toda essa tour de hoje Estamos chegando em casa agora Já vamos queimatizar as coisas ali Pra ele ficar bem aconchegante É aconchegante, aconchegável Minha mãe chega daqui a pouco pra surpresa Ele já tá dormindo bem bonitinho aqui Né? E agora É só preparar tudo e esperar Só que a gente tá desde cedo Sem comer Sem nada Temos que pensar no nome ainda Olha a língua pra fora, menino Não aguento E ele assim, né? Se parar pra pensar que tá desde cedo aí Viajando Finalmente chegou o momento de chegar em casa e descansar Vamos que vamos Galera, o Galeguin tá chegando aqui agora Agora vai ser o primeiro que nós vamos pegar a reação aqui da lenda Fala, meu irmão Seja bem-vindo ao meu vlog, velho Como é que tá? Tá bem? Beijo demais, pô Graças a Deus Você vê isso aqui, o que você imagina? Você tá almoçando com isso aí? É quase isso, mano Chega aqui que a gente quer te mostrar uma parada Vai na frente ali Vai falar o que você acha da parada Sem cair Nossa, o cara ia cair no meu vlog Ia dar mais like ainda Mais view Já deixa o like pelo tombo do Galego Comprou um lobo? Que isso? O que você achou, meu irmão? Que coisa mais linda Olha o peso, pega no colo Que isso? 60 dias Que isso? Nossa, eu achei que o meu abraço tava doendo Que coisa linda da puta Nós vamos fazer de surpresa pra galera Ninguém sabe Ninguém sabe, mano Eu fui o primeiro a ver? Tu foi o primeiro a ver E a Vitória, né? Que já tinha sido toda a cúmplice da parada Ela foi cúmplice? Foi Foi por isso que ela tava mandando mensagem Pra mim fazer a cúmplice pra você Por isso que eu te pedi o contato dela Pra gente poder esquematizar isso Qual o nome? Já tem nome? Vamos definir ainda Gostou? Aprovado? Sim ou não? Aprovado demais, hein? Ah, não, mano Que isso? Que isso? Não é possível, velho Você não... Que isso, meu irmão? Opa Chega aqui que nós temos que te apresentar uma parada Fecha os olhos Vem pra frente Nossa Andra Provinho, Provinho Andra Venha Passo Venha Passo Venha Eu vou te apresentar Pessoal, pessoal Pessoal, pessoal Vem, vem, vem Aí já deu Não deu não? Um, dois, três e... Que isso, mano Mano, eu acho muito fera, mano Nossa, meu Deus do céu, mano Esse cachorro ficando no homem, mano Para não Mano, deixa eu te falar aqui Você tem juízo, não, mano? Fala aí Quanto tempo você acha que ele tem de vida? Esse cachorro, assim Pelo tanto que ele tá comendo ali, mano Bom, ele tá quase na hora, né? Pelo tanto que ele tá comendo ali Olha o cocô dele ali, ó Que isso, mano Mano, olha aqui, mano O cachorro é... Mano, esse cachorro tem quantos anos, mano? Esse cachorro aqui, ele tem no total 60 dias 60 dias? O fúbito, ela é mais do que ele Mano, olha o tamanho do tolete desse cachorro, mano Eu vou andar com ele, eu vou ensinar ele a ser nervoso, mano Eu vou ensinar esse cachorro a ser nervoso, mano Vai, sim, vai Eu vou comprar as armaduras pra ele, deixa eu ver aqui Você sabe mais ou menos chutar a marca? A marca é uma raça? A raça, galera E aí, creixinho? Tem que ter um bitelão com a casa bitela Com um bitelão desse Biteludo Nossa, que lona Então eu também do bitão do cocô dele Tem dois meses só, crentinho Mano, ele é muito pequeno assim, crentinho Ele é muito pesado, mano Dois meses, olha isso Quando ela carrega a séfera, uma ou mal Todo mundo no braço dá o peso dele, mano O que é isso, gente? Lobo? É isso? Sério? Olha a sequência ali Caraca, chegou muito rápido Nossa, eu fui muito ligeira nessa filmagem aqui, meu Deus Gente Meu Deus Deixa eu pegar, não morde não, né? Você não vê se você aguenta Ai, gente, é muito pesado Você achou que ele é mais novo ou mais velho que o Bitel? Então, vamos falar cada mesma idade, dois meses, então Acertou Só que o Bitel acho que ainda tem mais dia que ele Olha o tamanho Meu Deus, como ele é grande Pega, bicho, olha o peito Olha o peito Olha o peito Olha o peito Meu Deus do céu Dois meses, Leandro Malamute da laça Dois meses Ele vai ficar gigante Ai, vai dar banho nele Vai dar banho e conhecer a guerra agora Eita, conhecer a guerra Bora lá Bora, bora, bora Eita, eita, eita Nem viram, nem viram Nem viram Nem viram, passou direto Olha, olha Olha o cheiro, olha Olha o que você Eita 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 Oi 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 Vixe, mãe Se não der bom, ferrou, hein? Eita Ei Coitada Cai daí, puta A gente conviveu você todo dia Você nunca fez isso, rapaz Então galera Esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado de verdade Esse doguinho aí veio pra preencher a família, né? Veio pra ficar bagunceiro junto com os outros Mas independente de qualquer coisa Era um dog que eu sempre tive muita vontade de ter Não essa raça Mas sempre tive muita vontade de ter um dog grande, né? E hoje graças a Deus eu tenho a oportunidade de ter um desse Então acho que significa muito pra mim Tô ainda em choque, tô apaixonado desse cachorro E com certeza vai ser muito amado, muito cuidado E eu acredito que de acordo com que ele for crescendo Vocês vão conseguir acompanhar também lá nas minhas redes sociais Que eu devo postar direto Vamos que vamos, tô muito ansioso E eu espero que vocês tenham gostado do vlog aí feito de última hora Foi mais ou menos uma reação da galera E agora é cuidar, dar um banhinho aqui e tudo mais E... Amar, né? Amar, né? Amar. Amar. Amar.